E a cidade de Lima, no Peru, vai sediar novamente os Jogos Pan-Americanos de 2027. Barranquilha, na Colômbia, tinha sido escolhida para organizar o evento, mas teve o direito retirado em 2021. A cidade de Lima foi escolhida nesta terça-feira como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 em uma Assembleia Geral Extraordinária da Panam Sports, realizada em Miami. A votação teve a participação de 40 comitês olímpicos nacionais, 12 deles com direito a dois votos por já terem sediado edições anteriores do PAN. Lima foi sede dos Jogos na penúltima edição, em 2019. Em agosto de 2021, Barranquilha tinha sido escolhida para sediar os próximos Jogos, mas em janeiro deste ano, a Panam Sports anunciou a decisão de retirar a organização do evento da cidade por falta de pagamento. Além da capital peruana, Assunção, no Paraguai, também tinha se candidatado para substituir a cidade colombiana. A última edição dos Jogos Pan-Americanos foi realizada entre outubro e novembro do ano passado, em Santiago do Chile. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.